Essa é a hora exata para mais um episódio do MintingCast, o podcast oficial da Tática Eventos. Um espaço para compartilhar tendências e experiências, gerar insights de como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao episódio número 14 do MintingCast, o primeiro de 2021, que já está se mostrando um ano super desafiador. Mas nós continuamos aqui com um espaço para conectar, estarmos conectados através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora Rigid Conexões e Estratégias da Tática Eventos, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a marca pessoal e o impacto dela nos seus negócios. O seu nome é o seu principal ativo. E eu tenho defendido essa abordagem do marketing pessoal, porque nós temos, principalmente durante a pandemia, o início da pandemia, no ano passado, ficou muito claro que pessoas se relacionam com pessoas, que pessoas compram de pessoas, fecham negócios ou não, em função da pessoa que é o seu interlocutor na negociação. Quantas vezes nós somos testemunhas ou até nós mesmos fechamos ou deixamos de fechar um contrato, uma parceria, uma contratação de um determinado candidato, ou sentimos dentro de uma seleção que nós fomos preferidos ou não, em função da identificação que nós conseguimos gerar com a pessoa que é o nosso interlocutor. Então, nós sabemos que, no fundo, no fundo, mesmo com o B2B ou o B2C, que a gente já comumente ouvia falar, as relações estão muito mais A to A, uma to uma. As pessoas importam, as relações humanas importam. Isso ficou muito claro com a pandemia. E não só as tratativas comerciais comprovam isso, isso que eu estou defendendo, como também há estudos que demonstram que pessoas são contratadas por competências técnicas, mas são promovidas ou são demitidas em função das suas competências emocionais ou pela reputação que elas desenvolvem ao longo de um relacionamento. Essa reputação pode ser positiva ou negativa, de acordo com o seu domínio técnico, das suas habilidades de relações interpessoais e, obviamente, da qualidade das suas entregas. É esse conjunto que gera a reputação e que, se aliado a uma boa história de vida que é expressa e características físicas e habilidades que tornam uma pessoa única, que geram aquela autenticidade que chama a atenção para algumas pessoas, isso tudo desemboca em uma marca pessoal bem estruturada e que é também bem trabalhada e comunicada ao mundo. As pessoas que conseguem deixar uma marca positiva ao seu redor, a sua aura de uma forma positiva, elas têm resultados que são proporcionais. Então, em função disso que eu trago a esse assunto. E avaliando o porquê, o motivo de algumas pessoas, mesmo tendo as mesmas competências técnicas, oferecerem serviços semelhantes, conseguirem se destacar e gerar maior conexão com seus pares, criar uma admiração, terem um posicionamento diferenciado, se destacarem em suas áreas de atuação, fica claro também que isso é fruto de um trabalho de marca pessoal estruturado e valores claros e uma imagem alinhada com a mensagem que se quer passar. Uma estratégia de presença. E com isso, o interlocutor tem uma percepção maior do valor e consegue ou não tem barreiras para poder monetizar mais. Essas pessoas que conseguem estruturar, desenvolver a sua marca, elas conseguem cobrar mais pelos seus serviços, terem mais convites, há possibilidades e oportunidades, justamente porque conseguem gerar essa conexão, essa identificação. Pela clareza dos seus valores, ela consegue atrair pessoas que tenham valores semelhantes, repelir pessoas que não têm esses valores e, como eu sempre digo, está tudo ok. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, mas elas conseguem fazer um trabalho melhor aceito em função dessa marca pessoal alinhada com a sua imagem e com o seu discurso. A marca pessoal é essa composição de características que tornam único ou única a pessoa que a detém. Ela é composta da história de vida da pessoa, o propósito ou os propósitos, que é o que aquela pessoa oferece ao mundo através das suas habilidades e talentos, os valores daquela pessoa e a sua perícia, que é o seu conhecimento técnico. A perícia é o quanto aquela pessoa é expert no seu assunto e também o nível de entrega, como eu sempre bato e sempre prego, que precisa ser diligente. Tudo isso resulta numa reputação. E, querendo ou não, todo mundo tem uma marca pessoal. A grande questão é se ela está sendo pensada, se ela está sendo trabalhada, se essa marca condiz com a imagem e a mensagem que você quer passar no mundo, se as pessoas conseguem te perceber ou conseguem perceber você da forma como você quer ser analisado, que espaço e de que forma você quer que as pessoas te enxerguem. Esse alinhamento de expectativas entre o que você quer passar e a forma como as pessoas te enxergam, esse é o grande segredo e é o grande X da questão. O grande indicativo de que a marca pessoal bem trabalhada está no caminho certo é essa expectativa das partes, da pessoa que trabalha a marca e dos seus interlocutores perceberem aquilo que ela quer passar e estarem bem alinhadas. E o branding, aproveitando, porque existe uma certa confusão ainda das pessoas sobre o que é marca pessoal e o que é o personal branding, enquanto a marca pessoal desrespeita a essência da pessoa, desrespeita a quem ela é, a sua autenticidade, os seus valores, a sua história de vida, porque é isso que gera a autenticidade das pessoas, é o conjunto da sua história de vida, com as suas habilidades e talentos e os seus valores. Não tenha que nem impressão digital, não tem como você ter dentro dessa mistura pessoas iguais. Você pode até ter feito a mesma faculdade, os mesmos cursos, ter talentos parecidos, estar na mesma área de atuação, mas a sua história de vida, os seus valores, atrelado ao seu nível de perícia e essas características físicas e emocionais, tornam um indivíduo único. E isso é a marca pessoal. O branding é o processo de gestão e fortalecimento da sua marca pessoal. Então, para que haja uma identificação através do universo da marca, que é o que nós chamamos de assinatura de marca, que são as particularidades que aquela marca tem e a conexão que ela consegue gerar através dos seus valores, geram um posicionamento. Esse posicionamento é o que se busca com o trabalho de branding, o personal branding. Então, enquanto a marca é essência, o branding é esse processo de gestão e fortalecimento da marca pessoal para que ela esteja alinhada, para que ela dê esse pulo do gado que eu falei, que é conseguir alinhar o que você quer passar e perceber, através dos seus resultados, que as pessoas têm essa percepção, que elas conseguem te enxergar da forma como você quer ser visto, você consegue passar a sua mensagem de uma forma positiva, a sua reputação fala por você, precede a sua presença, lhe defende na sua ausência e também, porque é uma coisa que a gente não pode deixar de comentar em relação ao branding, é que é um processo contínuo. A gente não pode pensar que por mais que você faça um trabalho pontual de marca pessoal, um trabalho de... As pessoas chamam de construção, né? Eu não gosto muito de utilizar esse termo, até utilizo, mas eu não gosto muito de utilizar o termo porque o fato do pressuposto é que todo mundo tem uma marca, você não vai construir ela. O que você vai fazer é estruturá-la, né? E de uma forma contínua. É pra vida toda, porque tá aí que tá alinhado aos seus valores, ao seu momento de vida, ao que você acredita, ao que você define, sua causa, suas bandeiras, né? Isso vai, através da voz da sua marca, gerar o seu posicionamento no mundo. Então, é algo que tá toda a vida. Você precisa ter um cuidado com esse trabalho da sua marca, né? Que consolida e dá a manutenção da sua reputação para um todo sempre. E aí, as suas posturas, as suas ações, a forma como você se coloca com as outras pessoas, né? A sua rede de relacionamentos, como é que você cultiva e mantém, tudo isso é determinante pra essa continuidade do trabalho da marca. É por isso que eu, inclusive, defendo muito que você pode até ter um trabalho de assessoria, como eu faço, em paralelo à tática, pra estruturar a sua marca, criar um plano de ação estratégico. Mas você precisa ter autonomia sobre a gestão dela. Você não vai passar o resto da vida com um profissional ali de muleta, amparando. Isso até acontece, mas são casos extremos, né? De celebridades ou políticos que são assessorados o tempo todo em relação a que símbolos, que cores, que arquétipos utilizar pra conseguir externalizar a mensagem da melhor forma, impressionar e etc. Mas, para uma grande maioria das pessoas, o que eu venho incentivando é que ela tenha autonomia, que ela parta para a autogestão da sua marca. Ela pode ter, sim, um primeiro momento de orientação pra estartar esse processo, mas ela precisa dominar os pilares, as variáveis, os assuntos, enfim, as ferramentas e técnicas que vão subsidiar pra que ela possa, ao longo da sua jornada na vida, trabalhar a sua marca e dar manutenção da sua reputação e, com isso, colher frutos positivos. Mas eu acho que, aproveitando o parêntese que eu fiz, então, fica claro que marca pessoal e personal branding são coisas distintas e que têm uma sequência lógica. Tudo começa pela clareza da marca pessoal, de como utilizar a sua história de vida, as suas habilidades, as suas características únicas, a captação da sua essência, desses pontos fortes, como ele pode ser utilizado a seu favor, para depois você ter um trabalho de desenvolvimento de marca aliado a um trabalho de marketing pessoal. Esse trabalho de desenvolvimento de marca é o personal branding e essa comunicação ao mundo de como você quer transmitir a sua mensagem que precisa estar alinhada com a sua essência, porque senão você vira um personagem. Se você simplesmente se projeta para o mundo da forma como você quer que as pessoas te percebam, mas isso não é coerente com o que você acredita, com os seus valores, com a sua essência, isso não é uma pessoa que é protagonista da sua história, isso é um personagem e ninguém consegue atuar todo o tempo, por toda a vida. Então, é claro que não é o melhor caminho. o que se precisa é ter uma coerência, ou seja, um alinhamento da essência, da imagem da pessoa e um posicionamento consistente através de uma estratégia para destacar e marcar essa presença. Isso aí é o que nós chamamos de marketing pessoal, é a utilização de ferramentas e estratégias para você comunicar ao mundo qual é o seu posicionamento. Fazer isso de uma forma que não seja uma autopromoção pura, porque existe ainda o senso comum de que marketing pessoal é uma coisa pejorativa, negativa e que é autopromoção. Não tem nada a ver com isso. É uma mentalidade pequena, escassa, de que as pessoas estão restritas a serem incríveis, mas viverem no seu mundinho sem poder comunicar ao mundo o que elas têm a oferecer. o marketing pessoal é o que possibilita através de ferramentas e técnicas como eu coloquei, você comunicar o que você tem a oferecer ao mundo e ser útil, porque propósito é isso, é você servir a partir daquilo que é o seu talento, a sua habilidade, o que você sabe fazer de melhor, aquilo que você se reconhece e que você pode oferecer. Então é você ser útil ao maior número de pessoas, servir ao seu propósito, ser reconhecido e bem remunerado por isso. Isso é o justo e o merecedor para todos os seres humanos. E o marketing pessoal, ético, bem feito, te possibilita pagar boletos, ter par de espírito para você para você não deixar de oferecer o que você tem ao mundo, mas não ser julgado como esnobe, como arrogante, porque é errado, porque é autopromoção, porque errado é você se sentir, é você não se sentir valorizado, reconhecido. é você sentir que você não monetiza o seu trabalho como você poderia, é você deixar de pagar esses boletos que eu comentei, é você não ter par de espírito por falta de informação ou orientação, por uma mentalidade pequena de que você está querendo fazer porque você quer se promover ou ser melhor do que as outras pessoas. se destacar de respeito aos seus resultados e precisa ser feita de uma forma natural. É o jogo de você com você mesmo, é o jogo da melhor versão, como a gente costuma dizer, não é uma comparação com a grama do vizinho, é uma comparação do seu próprio jardim, como é que ele está dia a dia. Então, esse compromisso consigo mesmo, esse protagonismo no sentido de não querer ser personagem principal de um ambiente, mas de ser protagonista da sua vida, da sua própria vida, ter a sua vida nas suas mãos, saber quem você é e se sentir tão confortável com a sua essência e com o que você oferece ao mundo porque existe a intenção genuína de ajudar as pessoas com os seus talentos que você não tem por que se menosprezar, achar que você está agindo errado, de achar que é uma arrogância da sua parte fazer um trabalho de marca pessoal ou querer comunicar ao mundo as suas habilidades. Então, é perfeitamente digno que se assuma o controle das suas probabilidades, que se maximize as suas possibilidades, seus resultados, até porque os seus negócios dependem disso, que é o que eu trouxe como título para a gente começar o ano. Como pessoas precisam, se relacionam, compram ou deixam de comprar de outras pessoas, por mais que haja uma marca, por mais que haja um serviço com produto, existe um interlocutor que faz chegar isso ao cliente, ao público, ao parceiro, ao fornecedor. essas relações elas podem acontecer melhor, de forma mais produtiva, em função da percepção que a outra pessoa tem de você. Então, é condição sine qua nu, no novo normal, como as pessoas gostam de falar, que as pessoas saibam qual é o seu valor, que as pessoas saibam quais são os seus valores, qual é a sua essência, em que é único, e isso sim, seja uma possibilidade de gerar mais resultados no seu negócio. Então, é muito importante que você tenha o compromisso de buscar a melhoria da sua marca pessoal, se não é por você que seja pelos seus negócios, pelas pessoas que você ama, pelos resultados que você quer gerar, pela responsabilidade que você tem em relação a como as pessoas vão te perceber. É aquela história da comunicação, quando a gente estuda a comunicação, a gente sabe que existe o emissor, que existe o receptor e existe a mensagem. A responsabilidade de como a mensagem vai chegar é sempre do emissor. A responsabilidade sobre a sua mensagem para o mundo, sobre os seus valores, sobre o que você pode fazer de melhor, o que você agrega, o quão bom é o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, é sua. e isso precisa estar expresso não só pelo que você diz, mas principalmente pelo que você transmite através do universo da sua marca pessoal. Então, é importante que você conheça e faça bom uso de seus talentos e habilidades, tenha clareza sobre o que eu chamo de sua essência, invista em técnicas e ferramentas que ampliem os seus pontos fortes. A gente precisa, sim, conhecer quais são os nossos pontos de melhoria, os nossos pontos fracos, mas mais importante do você ter um plano de ação para ir buscar minimizar os seus pontos fracos é você potencializar os seus pontos fortes. Buscar a informação e sistematizar a informação para o seu público realmente servir, repensar a sua apresentação pessoal, a sua aparência, ela, sim, precisa estar condizente com aquilo que você prega, a comunicação em relação ao que você acredita, a sua causa, a sua bandeira, os seus valores, você ter uma visão de futuro, ninguém pode chegar aonde não sabe ou a um ponto e ir sem destino, a um ponto, né? Você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber qual é a sua visão de futuro e você precisa traçar um plano para como você chega. Nesse estilo de vida, nesse quanto é que eu quero de remuneração mensal, quanto é que eu quero de patrimônio anual, quantas pessoas eu quero impactar por ano, quantas pessoas eu quero ajudar voluntariamente além do meu trabalho, tudo isso precisa ser quantificado, essa visão de futuro, ela precisa ser quantificada. e aí você monetizar melhor com os resultados de uma energia convertida para isso, se ajudando, né? Também trabalhando a sua marca pessoal, por mais que você trabalhe domínio, por mais que você faça a melhoria dos seus produtos, dos seus serviços, das suas relações dentro da empresa, você também precisa ter uma força extra, né? E que não é, que como eu disse, tem que falar por você, você não precisa necessariamente estar comunicando de forma somente expressa, mas precisa ter toda uma consistência e uma coerência, quem é você, quais são os seus valores e o que você tem a oferecer ao mundo. Na experiência que eu acumulei em mais de 20 anos, né? Atuando com eventos, mais de mil eventos de médio grande posto e solenidades planejadas, geridas, operacionalizadas, eu tive a oportunidade de atender mais de 3.800 figuras públicas. Isso um belo dia, há um ano e meio, eu parei para contabilizar mais ou menos quantas figuras públicas eu já tinha atendido nesses 20 anos e aí eu fiz uma conta modesta para não falar besteira, não falar sem provas cabais e além dessas 3.800 figuras públicas, em dezenas de casos, eu pude mentorar autoridades, assessores, políticos, empreendedores, empresários, executivos, que compreendem a importância estratégica da imagem da marca pessoal e o impacto que isso gera em seus negócios. Então, como essas pessoas tinham esse conhecimento de o quanto a marca pessoal e a imagem, elas são importantes, elas investiam tempo, energia e dinheiro em se aprimorarem nesses assuntos. e eu comecei de uma forma muito natural, como um desdobramento do negócio de eventos, porque enquanto eu estava ali, primeiro pela atuação como cerimonialista, como professora de etiqueta, orientando presidentes de entidades, presidentes de empresas, as pessoas que eram a grande personificação, das organizações que estavam atrás dos eventos, promovendo os eventos, eu comecei, primeiro, orientando essas pessoas. Eu vi que o meu trabalho se desdobrava da instituição para a pessoa. E, a partir disso, eu criei um método que eu chamo de essência e presença, que é super assertivo, que é personalizado, e, por isso, ele foi muito tempo pouco acessível financeiramente, onde, através dessa vivência, ao longo de 20 anos, onde eu posso perceber quais são os acessórios, as palavras, os sinais, a conduta, a visão de mundo, a aparência, enfim, o conjunto de coisas que fazem com que alguém se destaque, alguém tenha presença, que a sua autenticidade seja notada, que nível de reputação tem realmente uma admiração por parte das pessoas, esse período todo de observação, alinhado à possibilidade de, junto com uma série de cursos que eu fiz e a possibilidade de aplicar isso em mentorados, eu acabei desenvolvendo um curso em formato de desafio, justamente para poder tornar mais acessível financeiramente, propagar essa mensagem da importância da marca pessoal e da imagem estratégica para o mundo e também de dar a possibilidade às pessoas de terem autonomia sobre os seus processos, eu criei a jornada para a autogestão da marca pessoal em um formato de desafio em 21 dias com conteúdos que são práticos em áudio, porque o podcast me mostrou isso, me confirmou essa tendência, as pessoas hoje estão muito mais receptivas a conteúdos em áudio do que necessariamente um curso online com uma série de vídeos onde a pessoa tem que estar ali estática, parada, prestando atenção, então, esse conteúdo que eu ofereço ele é em áudio, mas com materiais complementares e exercícios, além de sessões em grupo de mentoria para orientação dos projetos pessoais, dirimir dúvidas e fazer uma guia de plano prático para cada pessoa para que haja a descoberta da sua essência, o planejamento da sua presença e a estruturação estratégica da marca pessoal. A jornada ela vai ser aberta no final do mês de janeiro, a primeira turma de 2021 vai ter um preço especial, vai ser a única turma com esse preço, porque o meu intuito, principalmente porque 2021 já demonstra que vai ser bem desafiador, a gente pensou que 2020 tinha levado todo mundo para um próximo nível, pelo menos de resiliência, mas 2021 já dá indícios de que as pessoas precisarão forjar ainda mais os seus caráteres e suas habilidades, então, para poder ajudar nesse início de ano a turbinar a carreira através da marca pessoal, o curso vai estar disponível com inscrições até o dia 24 e nas redes sociais, nas minhas redes sociais, é possível fazer a inscrição, conhecer mais do método e do processo. Essa é a minha contribuição para que os profissionais sejam mais felizes, mais reconhecidos e mais bem remunerados, entendendo sobre a marca pessoal, o quanto ela pode gerar resultados para si mesmo, através da clareza da sua essência, se sentir confortável consigo mesmo, pleno no mundo e também impactando nos seus negócios e com isso sendo melhor percebido e melhor remunerado. seu valor conseguir ser percebido mais do que o preço que se cobra pelos seus produtos ou serviços. Então, eu desejo a todos um 2021 excelente, com muita saúde, já temos uma perspectiva de vacina, com negócios que floresçam, que seja um ano que nos surpreenda positivamente e que as pessoas possam despertar que um trabalho de marca pessoal ele é tão básico e tão necessário quanto um trabalho de marketing da marca corporativa. Inclusive, essas coisas precisam estar alinhadas, mas isso seria assunto para um outro podcast. Então, este foi o meu alerta, a minha contribuição e o episódio número 14 do Meeting Cast e a sua opinião, a sua sugestão e os seus comentários sobre esse assunto e assuntos que você queira ver ao longo de 2021, sugestão de convidados, é super importante, muito bem-vindo e a gente pede que você entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Tática Eventos, no Instagram e LinkedIn. tchau, 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 Tchau. Obrigado.